Eu estou no jogo, galera, é sério, o Liu está em Dragon's Dogma 2 como um dos influenciadores oficiais do título, da marca, graças a um convite recente da Capcom Brasil. Eu queria já poder contar isso pra vocês, mas esperei pra que concretizasse, pra que aparecesse certinho no game e tal, e também no site oficial, pra poder vir aqui falar. E eu estou muito, tipo, muito feliz, Dragon's Dogma foi o primeiro boom do ano aqui no canal, a gente acompanhou desde o início, agradeço a Capcom Brasil, seus assessores, que, meu, com muito amor, com muito carinho, nos convidaram lá no ano passado pra poder testar uma horinha do game lá em São Paulo. A gente foi, testou, depois enviaram o game antecipado, produzimos muita coisa, muito conteúdo aqui pro público brasileiro, e eu agradeço a você, principalmente, por ter feito do conteúdo aqui no canal um sucesso. Então, muito obrigado por isso, galera, e agora, é, há um convite, né, graças a um convite recente da Capcom, o Liu, o canal, faz parte dos influenciadores oficiais do game no mundo, e eu fico muito feliz, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, saca só, deixa eu colocar aqui na tela, se vocês entrarem agora no site oficial de Dragon's Dogma, junto de uma galera incrível, o Liu tá lá perdido, mano. Tamo lá perdido, olha aí, peões oficiais de Dragon's Dogma 2, vocês sempre me perguntam, né, Pouca Liu, passa aí a ID, né, do seu peão, eu quero adicionar o seu peão durante as lives, né, vocês me pediram bastante sobre isso, será que eu preciso ser seu amigo na PSN pra poder contratar o seu peão sem gastar nada, né, os cristais necessários, tal, da fenda, tal? Galera, não, agora, tipo, não, tipo, não, não é preciso, tá? Agora, você pode fazer isso adicionando o peão do Liu, né, a Cataline, no seu esquadrão, através dos peões oficiais de Dragon's Dogma 2. Então, se você olhar aqui agora no site, olha só, olha que legal, mano, eles adicionaram alguns, né, influenciadores que trabalharam com o game aqui no país, e o Liu faz parte, ó, tá o Liu aqui, o Patifão, o Coluteiro, olha que louco, mano, o Lucky, tá todo mundo aqui, que legal, fiquei muito feliz, e se você clicar ali no Liu, né, você vai ver lá, ó, olha lá, um pouquinho sobre o Liu rapidinho, o nome, aqui eles vão adicionar ainda as informações da Cataline, né, a foto dela, a... provavelmente o ID, né, vão colocar aqui também, apareceu hoje no site, então tá tudo muito novo, e eu acho que durante a semana, os meses e tal, eles vão acabar adicionando as informações que ainda faltam, né, mas olha só, tá aqui junto de uma galera incrível, que faz, que já fazia parte, né, Embora que ainda a gente tenha só a América do Norte, eu acredito que eles vão adicionar uma nova opção aqui, pra listar primeiramente, tipo, a América do Sul, se você quiser, né, então olha só, foi adicionado o Rafael, o Lucky, o Mito, o Liu, o Ricardo, o Sinks, o Colute, o Patif, 3GB, Tierra, é... e cadê, cadê? Nifia, rata, não conheço, mas também são influenciadores, que, certamente, né, trabalharam com o Dragon's Dogma aqui no Brasil, ou aqui na América do Sul no geral, né, no jogo, o que que você tem que fazer pra poder jogar com a Cataline, né, que é o peão do Liu? É simples, saca só. Ó, já no game, é o seguinte, aliás, né, essa diva que vocês estão vendo, toda de branco, bonita aqui, ó, é a Cataline, é a minha personagem que você vai poder utilizar, tá? E como é que funciona? Seguinte, pessoal, ó, estando no game, vocês vão até uma fenda, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui a fenda, bonitinho, entra lá, vocês, assim que entrar nela, vocês vão interagir com a fenda, e vocês vêm aqui, ó, em peões únicos, tá vendo aqui? Ver peões únicos, beleza? A primeira opção, ver peões oficiais. Quando você colocar aqui, pessoal, vai aparecer, né, todos os peões oficiais que estão lá no site, no qual agora a gente também faz parte. Então, é o seguinte, você tem como ver, né, por nível do peão, né, do boneco, do personagem. A minha tá com nível 50 e alguma coisa, então vai tá lá pro final. Deixa eu colocar aqui, ó, tá aqui, olha aí, Cataline, tá aí, mano, Cataline, se eu colocar aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, pronto, pronto, é só você ir apertando ali o L1 e tal, e ele vai pulando pras outras abinhas. E você tem aqui, ó, a Cataline, né, que é a nossa maga braba, lindeza demais. No nível 54, se você tiver nesse nível ou superior, você não vai pagar os cristais de fenda pra poder utilizar ela. Aqui você já vê o ID de peão pra que você possa utilizar, né, e por fim tá ali o nome, GamerLiu, pô, mano, que alegria. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Quando a Capcom fez esse convite, eu não acreditei, quase caí da cadeira, falei, não, não é possível, a gente vai tá no jogo sim. Ai, meu Deus! E agora nós estamos, galera, e você pode usar a personagem, tá? Assim que você selecionar ela aqui, você vai colocar, no caso eu não posso colocar, porque eu já estou com ela, né, mas você pode ver o perfil dela, pode adicionar aos seus favoritos, é o que eu até aconselho vocês a fazer, porque fica mais rápido e fácil de você convocá-la sempre que você entrar na fenda, mas fica ao seu critério, tá bom? É só colocar e evocar peão a partir dessa tela que ela vai aparecer. Se a gente entrar no perfil aqui, tem o perfil do Lio e tal, deixa eu ver se tem alguma coisa... deixa eu colocar aqui nos detalhes do peão mesmo, propriamente dito, né, só pra que vocês possam ver um pouquinho dela. Essa aqui é a Cataline, beleza? Então, ó, aqui são os pontos que a gente tem, as habilidades, e por fim, né, as insígnias que eu tenho com ela até o momento, o ID novamente, caras, é bem de boa, é bem de boa utilizar, e eu, olha, eu tô muito feliz, sério, eu tô muito feliz. Então é isso, pessoal, eu quero agradecer a vocês que tudo isso é resultado do que vocês fizeram pelo canal, né? Olha que imagem bonita, velho, Colutão, Lio, Patife, Lanquiseira, amo vocês, vocês três também, e galera, obrigado, obrigado de coração, tá? Agora, se vocês quiserem utilizar os personagens, né, os peões, tanto meu quanto dessa galera linda que tá aqui, fiquem à vontade, usem, né, espero que a Cataline não vacile com vocês, e ai de vocês se colocarem a praga do dragão nela, viu, seus safados? Valeu, gente, obrigado, Capcom Brasil, tamo junto, beijo, é nóis, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!